VUHU KIDS O DINOSAURU QUE SE CHAMA ZIGALU Uh, 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 ZIGALU, ZIGALU Uh, 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 ZIGALU, ZIGALU Suba a perna e levante seu braço, mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 ZIGALU, ZIGALU U, 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 ziga lú, ziga lú Um passo para frente, um passo para o lado Mexe as mãos, mule uma vez, yeah U, 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 ziga lú, ziga lú U, 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 ziga lú, ziga lú Dê uma voltinha e uma requebrada Quebra da coça e a cabeça é como um macaco Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba, soma, sem lhe espaça, careta Emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Zigaloo Zigaloo Zigaloo, Zigaloo Eu sou o Johnny da Lulu Kids E sou uma criança igual a você Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco, chocolate Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Obrigado Agora vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa, mãe Tudo bem, meu amor É assim que a gente aprende Femento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer? Perfeito! Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher, por favor Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Muito obrigado Creme de leite, por favor Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forninha de cupcake Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hora de colocar no forno Asse em 180 graus 15 minutos Pronto, pessoal Me dê os cupcakes Por favor Obrigado Vamos decorar Eu só quero decorar Este E aquele Todos eles Ótimo Granulados, por favor Isso é muito Muito divertido Parabéns pra você Parabéns para mim Parabéns pra você Parabéns para mim Posso assoprar? Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Onde está? Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde? Aonde? Aonde está? Vou te achar, te achar, te achar Ei! 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 Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde? Aonde? Aonde está? Vou te achar, te achar, te achar Aonde? 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 Começar Onze, doze, scave, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove e vinte, eu quero mamar Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Uh! Uh! Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Uh! 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 Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Uh! 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 Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram Então só sobraram um sapinho Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu Ei, diru, gato, violino, paquinha voa no céu Ei, diru, gato, violino, paquinha voa no céu E o prato foge com o céu E o prato foge com o céu E o prato foge com a colher E o prato foge com o céu Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo Que está procurando Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Quá, quá, quá Música Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Tchau